Boa tarde, gurizada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em uma outra propriedade que vamos fazer uma valetinha aqui para drenar uma água que está nascendo no meio da lavoura. O cliente vai plantar tomate e daí se essa água acumular no meio do tomate aí apodrece todos os pés. Só que o barranquinho aqui é alto, o desnível é grande. Tem que torcer para acertar o caimento aqui, o corte da valeta. Porque se eu afundar pouco, depois eu não consigo mais... Olha, eu não sei se vai dar para ver no vídeo a altura que está. Aqui onde eu cortei essa terra aqui, eu fiz uma descida para mim, está bem mais alto do que a parte que eu tenho que baixar lá. A parte onde é que imposta a água, onde é que veste a água. Eu acredito que dá um desnível de uns 3 metros de altura. Tem que calcular mais ou menos para sair de lá debaixo para dar certo ali, né? Aonde eu preciso. Vou fazer um... Vou fazer um pequeno buraquinho aqui para ver se tem laje. Se eu vou conseguir afundar. Que vai dar bastante pedra, eu até acredito que vai. Vamos ver, né? Aqui eu precisaria afundar uns 3 metros e meio. No mínimo. Eu vou deixar essas pedras todas separadas, porque aí ele vai fazer o dreno. Ele já ocupa as pedras que saíram aí e já ocupa para o dreno. Fazer esse buraco aqui para antes de eu começar, né? Porque não adianta eu começar do lado de baixo. Fazer a... A valetinha aí e daí chegar aqui em cima, deu pé, deu laje. Aí, fiz o serviço de guarda aí e o cara vai pagar para uma coisa que nem adiantou fazer. Pagar para nada. É, eu não sei se ela não está na laje aí. Se é pedra, se é laje. Eu acho que está na laje. Daí lascou. Eu vou ter que ir para o plano B Eu vou ter que ir para o plano B, gurinão Deixa eu ver com ele Fiz um buraco de testa aqui A princípio, até o momento, não deu laje Deu umas pedras aí, mas não deu laje Mas vamos deixar aqui mesmo Fazer por aqui vai ficar um pouco mais funda Do que a gente queria Mas vai dar para fazer, pelo menos Lá não teve jeito Lá eu acho que é uma cabeça da laje mesmo Porque se fosse pedra Você percebe quando cai pedra Dá uma roscadinha na unha Mas lá passa por cima Só sai fumaça Eu vou começar daqui Depois lá O resto para baixo eu faço Porque é caído Tem um caimento até no açude Aí eu pego e limpo Essas taquaras aí Eu pego de baixo para cima Para concluir ela Concluir a bala Só para não precisar fechar Porque daí eu vim aqui Fiz esse buraco de testa aqui Daí eu precisava fechar ele E abrir de novo Se eu já saio daqui Se qualquer coisa Que der alguma Algum imprevisto aqui para trás Alguma laje Alguma coisa Pelo menos eu não gastei o tempo De limpar Que nem a outra A outra limpei tudo lá Para depois não dar certo A outra limpa grande conferir se estou... se estou indo certo né uma traçada aqui o caminho seria esse. Estou indo pra cima Essa daí eu vou ter que descalçar Esse tipo de serviço assim é bem lazarento fazer Porque você vai fazendo mais ou menos pelo conhecimento E o que você acha que vai dar certo Só que com certeza mesmo você não tem Será que aquela fundura que está aí vai ser suficiente para dar o caimento? Tem que tirar o caimento no olho, na vista Não é bem assim Se não der Eu não consigo mais andar por cima da minha Onde é que eu fiz a vala Eu não consigo mais andar por cima dela Vai ter que fechar a vala de volta para depois ele abrir Afundando mais Tomara que é decaimento Você vê eu achava que era uma pedra grande Só que as pedras ficam calçada uma na outra Três pedrinhas pequenas Só que estava uma calçada na outra E aí E aí E aí Vou dar um adiantado no vídeo aí, Igor Zant. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 eu vou jogar que seja serviço arrancar pedra porque o tempo do vizinho é bastante pedra já trabalhei para ele também provavelmente é mais pedra para arrancar eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho das valetas aí a hora que tiver para o outro lado a porta aberta mesmo essa última aqui é a última que foi feita e aqui aquelas outras ó eu tava vindo nessa nessa direção aqui só que daí deu laje eu tive que contornar por lá lá onde é que tava que eu abri primeiro deu quase 3 metros de altura lá acho que dá para vocês verem o deslível que tem uma subida lá olha o tanto de água inverte ali ó já tá na laje ali aqui é aquela outra que foi passada por lá ao teu vizinho essa aqui eu acho que não vai dar não vou conseguir filmar de frente isso aqui mas deixa que eu vou lá dá uma olhada isso aqui também deu uma laje aqui em volta aqui deu uma laje também não sei se não tem água forçada não sei se não tem água vai ir para lá beleza gurizada vou ficar por aqui até o próximo vídeo tchau fui